Meu mundo Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e Só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca Nem cansa Mero, mero não Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Então vou te amar E tudo de lindo Que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Noites de frio Dia não há Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Chamar 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 Amém